E aí, Doctor, o que você está achando? Cara... Impressionante. Sem palavras. Eu também estou gostando. Que missãozinha Mookirana essa? Você só chamou Mook? Eu gostei. Mookirana. Porra, gostou nada? Bagulho sem arma dava. Vai ter daqui a pouco, eu imagino. Vai ter, já, já, claro. Ó, aqui, a gente vai ter aquele portal. Cuidado aí que, ó, tem um som. Aqui é tranquilo, tem uma, tem a câmera, mas tem um, tem dois guardinhas, né? Vamos, vamos na miúda. Tem uns caras ali, ó. Será que é o... Os trabalhador não tem problema, só os...